A peça que eu vou te ensinar hoje já é sucesso de vendas comprovado entre as minhas alunas porque eu já ensinei ela lá no Instagram e eu falei que a primeira aula que eu ensinaria aqui no meu canal quando eu voltasse a gravar seria ela, a nossa queridinha canga atoalhada. Essa peça tá fazendo muito sucesso aqui no meu ateliê e no ateliê das alunas também. Olha só, você faz um lado com tecido e o outro lado com tecido atoalhado. Bem quentinha, bem gostosa, confortável e as mamães também estão adorando. Eu sou Estela Hoff, já separa os seus tecidos mais bonitos, já se inscreve aqui nesse canal e vem fazer a canga atoalhada comigo. E antes da nossa aula começar, é aquela hora dos recados rápidos, então não pula essa parte. Se você quiser saber sugestão de venda pra essa peça, fica até o final da aula. Essa aula tá prática, rápida e você vai fazer várias de uma vez só. Eu usei os tecidos que tem lá na loja Estela Hoff. Tecidos são estampas digitais, então é tricoline 100% algodão com estampa digital. Só sobraram essas duas aqui, eu fiz várias cangas com as minhas estampas. Essa atualhada aqui é o atualhado de microfibra e vamos precisar da fita pompom também. Então, vai lá no site Estela Hoff comprar o seu tecido estampadão lindo pra fazer sua canga. Que agora eu vou te falar todas as medidas e o material necessário pra fazer essa bonita. Vamos precisar de 1 metro de tecido atualhado. Aqui eu estou usando um felpudo de microfibra, mas você pode usar o atualhado de algodão também, o que for melhor pra você. Aqui, ele tem 1 metro por 1,40. O tecido com estampa digital, ele tem 1 por 1,5. Então, eu só vou deixar ele cortadinho, retinho aqui com 1,40 pra ficar na mesma medida da toalha. E vou precisar também de 5 metros de fita pompom. Essa fita pompom aqui chama Grelot, G-R-E-L-L-O-T, Grelot, fita Grelot. Fita pompom você encontra também. Então, aqui é a fita pompom de 20 milímetros, mas pode usar a medida que você quiser. Eu gosto de usar o degradê aqui, ó, porque ele vai com várias cangas. Então, vamos precisar de aproximadamente 5 metros dessa fita. E vamos começar a fazer a nossa canga assim. Você vai pegar todos os cantos dela, os 4 cantinhos, e você vai arredondar. Aqui eu vou usar a régua da gizoca. Então, vou usar aqui no 4,5. Então, vai arredondar aqui com 4,5 nos 4 cantos. Então, eu já deixei riscado um aqui que eu vou cortar com vocês. Cadê? É muito, muito fácil. Mas tem gente que quer o passo a passo mais detalhado ainda do que no Rios. Então, a gente corta aqui, ó. Riscou, cortou. Esse tecido lindo também, ó lá, da loja Estela Hoff Tecidos. Ai, gente, eu sou a blogueira dessa loja. Eu amo, tá? Sou suspeita. Então, ó, corta os 4 cantos, arredonda os 4 cantos aqui. Se você quiser, não precisa arredondar o da toalha ainda, tá? Vamos deixar a toalha reservada. O jeito mais fácil de fazer aqui agora é assim. É o que vai mais, é o que vai demorar um pouco mais, mas você vai fazer com mais atenção aos detalhes. Você vai encaixar sua fitinha, sua fita pompom aqui, ó. Aqui pra dentro. E vai fazer uma costura de segurança em toda a volta dessa fitinha aqui no tecido. Então, vamos lá costurar. Se você quiser já colocar direto, direito com direito lá na toalha e ir costurando a fita, o pompomzinho. Enquanto você estiver costurando as duas partes juntas, tudo bem também. Quando eu tô trabalhando na produção, eu faço assim. Mas, esse jeito é o jeito mais fácil da fitinha não sair. Também tem o jeito que você pode colocar tecido, o direito do tecido com o direito da toalha, costura. Quando você desvirar, você acrescenta o pompom aqui do lado de fora. Como essa parte é só costurar aqui em toda a volta, eu vou começar costurando com vocês e volto no final, quando eu estiver finalizando essa fita pompom. Aqui que já tá acabando a fitinha. Você vai sobrepor essa aqui que você já tá costurando, ó. E deixar ela um pouquinho pra cima da outra, ó. Desse jeito. Ó. Põe ela por cima da outra que você começou costurando. Agora a gente corta aqui o que sobrou. E como a gente vai preparar agora a canga, ó. Tá aqui essa parte, certo? Vamos deixá-la aqui rapidinho. Vamos pegar o atualhado. Você vai ver qual é o lado direito e qual é o lado do avesso. Você vai perceber aqui o qual é o diferente. E vai posicionar o atualhado na mesa. Aqui não vai caber tudo. Então, eu vou colocar só uma ponta aqui, tá? Vou colocar só essa ponta, mas tá aqui, ó. Daí na sua mesa você estica ele. E coloca o tecido aqui, ó. Direito com direito. Eu sugiro que você prenda os quatro cantos Com alfinete ou clipes de segurança aqui, de costura. Ou aquele de escritório. Por quê? Ele pode escorregar e aí ele vai ficar todo torto, enviesado, enfim. E não é legal que aconteça isso. Então, ou você estende isso aqui numa mesa. Ou num lugar grande aí na sua casa. E você pode colocar em toda a volta esse clipes. Ou em pontos estratégicos. Eu gosto de colocar mais nas beiradas, ó. Eu vou colocando aqui em todas as pontas. Ó. Coloco aqui. Posso até colocar mais espaçado pra ele não ficar escorregando. E você vai fazer isso em toda a volta, ó. Se sobrar de algum lado, você corta o excesso. Geralmente, se você puxar aqui, o tecido atualhado, ele é mais elástico. Então, se você puxar, ele vai realmente sobrar. Então, o interessante é que você não puxe ele. Ó. O meu sobrou um pouco aqui. Então, na hora que eu estiver costurando, eu vou ajeitar isso. E depois eu vou cortar esse excesso aqui. Que ficou. E aí, eu vou costurar isso aqui em toda a volta. E vou deixar um espaço aberto sem costurar. Pra eu poder desvirar essa canga. Sugira aqui, ó. Um 20, 25 centímetros sem costura. Pra você desvirar essa canga sem dor de cabeça. E aí, você pode costurar em toda a volta. Direito com direito. Vamos lá. A dica aqui é que você usa uma chave de fenda ou alguma coisa pra ir empurrando as bolinhas do pompom. Por quê? Senão, a bolinha vai começar a subir, ela vai começar a vir pro outro lado. Então, você costura um pouco e ajeita as bolinhas, ó. Ajeita aqui, direito com direito. Costura. Vai ajeitando, colocando as bolinhas no lugar. Ó. Por exemplo, às vezes, do jeito que você pegar a toalha aqui, o pompom vai ficar aqui pra fora. Vai ficar torto. Então, vai arrumando, ó. Alinha ele todo pra dentro e vai costurando. E aí, você pode fazer isso em toda a volta até o outro lado. Então, agora a gente vai finalizar aqui. Como eu falei, nessa aqui, ó, sobrou. Vou cortar essa rebarba. Vou cortar essa rebarba. Deixei a abertura aqui. E aqui em todas as partes arredondadas, vamos dar os piquezinhos, pequenos cortezinhos, pra ele não ficar repuxado. E aí, você já vai cortar o excesso de toalha também, que você não arredondou. Vai repetir isso nos quatro cantos. E, enquanto eu faço isso aqui, lembra que na loja Estela Hoff Tecidos tem os tecidos mais lindos, que já são um sucesso comprovado entre as alunas. Então, assim, tem alunas ainda comprando mais tecidos pra repor, porque não vem se fazer canga. Eu tenho o meu Heels também lá no Instagram, se você quiser compartilhar ele pra divulgar e perguntar se as suas clientes querem. São todos feitos com tecidos com tecidos Estela Hoff também. Então, vai lá no Instagram Estela Hoff e compartilha o Heels pra você pegar a encomenda dessa peça. Cadê? A abertura. E se você quiser aprender mais costura criativa comigo, aqui no meu canal tem mais de 100 aulas de costura criativa gratuitos, com moldes gratuitos também. E você pode conhecer o Estela Hoff Club, que é meu clube de assinatura, com mais de 80 aulas de costura criativa. Se eu costuro tudo na minha máquina doméstica, peças bem descomplicadas, que você vai arrasar nas vendas. Olha só. Depois você arruma todos os cantinhos, ó, todos os cantos arredondados, deixa tudo pra fora. Ajeita esse aqui, ó, essa abertura pra ele ficar certinho. Eu vou prender com clipes aqui, só pra você ver. Aí, então, endireita aqui, endireita o pompom pra dentro, a dobrinha da toalha do jeitinho certo aqui. Ó. Eu não vou pra máquina de novo, só vou mostrar pra você como que fica, tá? Então, aqui, ó. Endireita toda a sua toalha, desvira. Bom. E aí, você vai fazer uma costura em toda a volta aqui, pra rebater essa costura. E você também pode colocar a sua etiqueta. E aqui ela fica assim, ó. Com toda essa costura em volta que você fez pra rebater. Até, de uma ponta até a outra. E a sua canga atualhada tá prontinha pra fazer muito sucesso o ano todo. Olha só. Linda e cheia de estilo. Eu sugiro você vender essa peça de R$150 a R$200. Lembrando que a maioria das alunas estão vendendo nessa média de preço. E é isso. Você também pode usar tecidos que são mais maleáveis. Pode ser viscose ou algum outro tecido mais molinho. Eu gosto bastante do Tricoline com estampa digital que tem na minha loja. Porque ele é bem molinho. Então, ele é bem legal pra fazer roupa, pra canga também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Me segue aqui pra mais aulas de costura criativa. E a gente se encontra na próxima. Um beijo. E até lá.